Salve rapaziada, aqui é o Mora de Qualquer Coisa e hoje vamos reagir ao plano da lua Acabou de sair o vídeo novo aqui, eu tô pegando essa parte aqui ao vivo Vamos começar aqui em 3, 2, calma aí, calma aí, calma aí Agora sim a contagem, a contagem Eu tenho que vir no beat Hit do Dan, o Dan canta muito Caraca Olha, olha isso Imperador do Rap Didi Os dois cantam muito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, essa é a edição. Não, não é? É o plano da lua, te boto numa ilusão que você só vai me ver É o plano da lua, é o gange de volar, poderia falar que cês tomam ferrado Mas eu nem vi metade das linhas, metade dos pokinak piado É só uma ilusão ou você tá chapado, meu coração também pedaço Eu sempre fui de minha boca demais, hoje eu faço mais do que eu falo Tente em me acertar, acho que você vai atravessar, tente em me errar, se um dia cê me achou Tão música, amor, eu vou a pé só pra te buscar, isso aqui é injustiço ou não É o plano da lua, é o plano da lua, é o plano da lua, é o plano da lua É que na cena domina o som, você nem vai crer Bravo, bravo Tem até um vídeo novo aqui, Ying Yang, que eu não vi Mas é isso pessoal, caraca mano, eu consegui pegar a música na estreia E se pá, eu faço uma hora mano O refrão, que eu reparei aqui na música, o refrão é bastante repetitivo Mas é uma música gostosa de se ouvir, tá ligado? Então mano, esses caras tão de parabéns A edit ficou boa, a melodia ficou boa, cara, sensacional velho Imperador do Rap Geek mesmo Esse Dan é um mito velho Esse Dan e o Second Time Eu não sei o nome dele não, mas ele canta muito velho Parabéns, parabéns Valeu, falou